As comunidades da Diocese de Castanhal estão vivendo momentos importantes de reflexão no período do Advento, de espera pelo Natal. Na paróquia de Santana, localizada na Vila Centenária de Apeu, um coral com vozes de várias comunidades dará um brilho a mais na celebração natalina. Em nome do Senhor O presépio está presente em todas as comunidades, onde a manjedoura ainda vazia, espera o grande momento, o Natal celebrado e vivido. A importância é especialmente ir nas casas, entrar nas ruas, motivando as pessoas, as famílias, rindo das crianças. E quando vemos o texto que temos, é muito bonito, porque tem a palavra do Bispo, tem a palavra do Papa. E é assim que levamos essa boa nova que Jesus vem trazer e todos se animam para preparar o coração para receber. Mas, neste ano da misericórdia, incentivamos muito mais ao perdão, à misericórdia, às obras de misericórdia, espirituais e corporais, de maneira que possam se preparar dignamente o namorado a Jesus. Com as quatro velas que completam a coroa do Advento acesas, a espera chega ao fim e inicia o Natal. Para nós, este coral não é muito tempo que se formou, mas nós queremos louvar o Senhor de todo jeito, chamar também, convidar as pessoas para que se unam a nós neste louvor e para que seja verdadeiramente uma noite de paz, de alegria, de serenidade para todos e possam todos ouvir esta mensagem de amor e de paz que Jesus nos vem trazer.